E aí, mobitos! Estamos de volta com The Sims 4. E, tipo assim, The Sims de magia. Cara, quando eu vi que era de magia, eu pensei, eu preciso jogar. Eu sei que eu tenho várias séries aqui no canal de The Sims que eu nunca termino, então foi mal. Eu não vou terminar mesmo, porque eu vou começar essa aqui agora. Não quero nem saber. Nossa, cara, tá muito diferente o The Sims. Tipo, oi, você quer criar a minha história? Vamos começar com um questionário divertido sobre personalidade. Depois você pode personalizar a minha experiência. Uau! Vamos começar com algo fácil. Qual é a minha idade? Ixi, aí pegou pesado, cara. Tipo assim, eu sou adulta, mano, tá? Mas eu quero botar jovem. No jogo eu escolho o que eu quiser, tá? Qual é o meu passe-tepo favorito? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, nenhum desses três. A internet serve para memes com lemas. É, perfeito. Inspiração. A música que eu gosto está tocando no rádio. Aumentar o som, cantar junto. Cantar junto. Qual é o melhor jeito de comemorar uma grande reunião com a família? Curtir a culinária da vovó, tirar uma foto com a família, evitar meu tio maluco. Não dá a pergunta. O que eu faço por diversão? Passo o tempo com amigos, exploro o meu lado criativo. Jogo videogames e navego na internet. É, então... Jogo videogames. Tá, exploro o meu lado criativo. Tá, ok. Mexo na internet, meu. As melhores histórias têm finais felizes, têm reviravoltas inesperadas. São escritas por mim. São escritas por mim. Ah, essa quanto tempo demora para fazer uma personalidade. A melhor parte de ter uma opinião é ganhar dinheiro para tê-la. Convencer os outros a compartilhá-la. Contá-la a todos. A melhor parte de ter uma opinião é não ter opinião. Pula a pergunta. É o aniversário do meu amigo. O que eu vou fazer por ele? Preparar um drink? Levá-lo para sair? Que amigo. Tá, eu vou levá-lo para sair. Eu avistei uma criatura rara. Preciso capturá-la. Tiraram uma foto. Posso ficar com ela? Posso ficar com ela. Eu sei. Eu ia levar para levar para casa. Ufa, está acabando. Meu filho tem um recital amanhã. Como eu devo me preparar? Não tenho filhos. Como eu ajo quando eu estou entre grupos de pessoas? Eu me certifico de que todos estejam felizes. Eu me calo. Eu assumo o controle. É, nenhuma das questões. Não gostei de responder nenhuma. Encontrei um sanduíche, mas não sei quem é o dono. Eu como. Eu guardo. Eu deixo para lá. Cara, encontrei um sanduíche. Tipo, está velho, vencido, mofado. Tipo, eu deixo para lá, né? Você acredita em magia? Eu sou um mago do fogo, do nível 3, no meu grupo de RPG. Me dê uma varinha, um livro de feitiços e eu vou te mostrar o que é magia. Eu acredito na ciência, obrigada. Com certeza, eu vou me dar uma varinha e um livro de feitiços. Para que eu economizo dinheiro? Um lar melhor? O futuro? Nada. Eu vivo o momento. Esse aqui me arruma. O que tem para o jantar? Legumes. Uma refeição com três patos. Três patos? Quem se importa? Ninguém vai comer comigo. Nossa. Há três pratos. Eu falei pato. É, preciso usar óculos. É, refeição com três pratos. É a entrada, saladinha. E a comida e a janta. Meu Deus, que é isso? Oi, é um prazer conhecer você. Fique à vontade para determinar o meu sexo. Ajustar a minha aparência, selecionar minhas roupas e não se esqueça de me dar o meu nome. Tá ok, amigo. Eu sei fazer isso aqui, tá? Tá, primeiro vamos tirar esse cara aqui que tá muito estranho. Eu sou mulher. Eu não sei por que eu tô me assustando. Então, eu botei que eu sou uma jovem adulta. É o que eu sou mesmo. Vamos brincar aqui um pouquinho, só quero ver. Não. 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 Ninguém é parecido comigo, cara. Eu quero ver um pouquinho parecido pra facilitar. Ok, vamos criar uma, né? Eu não tô nesse peso, tá? Mas tudo bem, meu amor. Vamos fazer com esse aqui mesmo. Primeiro o cabelo. Eu quero botar loira. É não tão loira. É um cabelo misto. Como é que tá o meu cabelo? O meu cabelo seria o quê? Esse aqui, né, gente? Tá. Então é esse aqui. Vamos escolher o penteado. Tem penteados novos. Nossa, olha esse aqui. Uou! Muito doido. Tá, mas eu não quero esse cabelo. Tá, só tem esses cabelos novos? Que miseria! Esse tá muito engraçado. Tipo, oi, tudo bem? Ó, gente, esses são os cabelos novos do Reino da Magia. Tipo, esse aqui não é o meu caso. Esse é um pouco estranho. Esse aqui... Ô, esse aqui é massa, hein? Uuuu! Gostei desse! Eu sei lá, não curti muito a cor, mas achei irado esse. Não? Não? Uau! O que vocês já acham? Achei diferente. Deixa eu ver. Preto. Ah, é, né? Porque a gente podia ser uma bruxa. Vamos? Tá, esse aqui não é muita bruxa. Nossa, esse sim. Eu teria o cabelo assim. Nossa, olha esse! Que irado! Parece de Barbie. Eu não sei, mas eu gostei. O que vocês acharam? Um pouco estranho? Mas achei legal. Pô, é uma bruxa diferente. Ai, gente, eu tô na dúvida desse aqui. Vamos escolher esse? Eu vou ter a sobrancelha rosa. Imagina que irado. Tá, tipo, não precisa ser igual eu. Eu posso ser quem eu quiser ser, tá? Então vai ser isso aí. Tá, os olhos. Vamos dar uma mudada. Vira de frente, moça, por favor. Nossa, vou virar japonesa. Eu escolhi esse aqui. Eu acho que tá bonito. O que vocês acham? Peraí, peraí que eu tô na dúvida de um. Pra variar, eu sempre tenho dúvidas, não é mesmo? Tá, eu escolhi esse olho. Aí, cara, pra mim o nariz e a boca tá ótimo, tá? Podemos deixar assim mesmo. Só que, deixa eu só ver se tem, tipo, um batonzinho, alguma coisa mais chã. Não, seria maquiagem, né? Cadê make-up? Nossa, dá pra botar sombra. Vamos ver como é que fica? Uou! Cara, isso é uma bruxa muito colorida. Deixa eu ver isso aqui. Uou! Isso é top. Cara, eu gostei desse, hein? Deixa eu ver o que mais que tem. Muito colorido. Uou! Isso aqui é do quê? Nossa, esse é dark, hein? Uou! Essa parece uma bruxa do mal. Vai dizer? Ai, tem boca roxa! Vamos botar a boca roxa, por favor. Ai, tem brilhos. Vamos! Nossa, você é linda! Tá, peraí. Mas vamos botar também... Vamos ver se a gente troca a cor dos olhos, porque eu ainda não tô muito satisfeita. Uou! Olha só! Nossa, assim, pra combinar com o batom. O que vocês acham? Deixa eu ver um todo preto. Uou! Todo preto. Cara, tá ficando muito tirada! Ai, eu tô amando. Por que eu não me visto assim na vida real? Acabou, vocês não vão mais ver eu assim, tá? A partir de amanhã eu vou procurar, vou no salão de beleza e vou ficar assim. Tá, agora vamos arrumar o corpo. Ela tem que ser linda, maravilhosa. Vamos botar um biquíni pra eu ver o corpo dela. Peraí. Vamos vestir uma aí, ó. Então vamos diminuir um pouco aqui. Diminuir um pouco aqui. Meu Deus, tá grávida! Às vezes eu fico assim quando tô com gases. Tipo, o que que ela tá com isso na cabeça? Tá muito esquisito. Tá piorando! Nossa! Meu Deus, eu demorei 10 anos só pra tirar uma roupa. Cara, eu acho que tá bom porque eu sou grande mesmo. É, o biquíni não cabe na bunda dela, né? Tipo, será que a bunda tá tão grande que não? Meu Deus! Agora, agora não, não, não. Peraí, peraí. Tava melhor antes. Dá uma mentadinha nos peitos. Ei, moça, para de se... Ela não para de se mexer. Como é que eu vou fazer as peitas dela, mano? Uou! Aí sim, hein? Pronto. Peraí, eu ia aumentar as coxas. Oh, tá poderosa, hein? Tá, agora vamos escolher as roupas, que é a partir mais legal. Eu quero ver as roupas novas. Uou! Tá, fica um pouco estranho pra usar durante o dia, não é mesmo? Mas é irado. Um pouco estranho também, mas... Deixa eu ver, tem outras cores? Não. Nossa, tá parecendo o Mundo Sobre de Sabrina. Aquela mulher lá, vocês sabem, né? Essa cara tem cabelo curtinho. Nossa, roupa meio estranha, né? Tipo, como se as pessoas com essa magia usam assim as roupas. Moça, para quieta. Essa roupa parece da Mundo Sobre de Sabrina. Oh! Tá, mas eu não sei se vai ser essa que eu vou botar. Embora tá legal. Não, essa é pijama, né? Ninguém vai usar pijama. Sei lá, por enquanto não tá a roupa que eu quero botar, não. O que mais que tem de roupa nova? Olha, não vem muita roupa não, hein? Tá, vamos ver. Se for camisetas. Nossa, olha essa camiseta aqui. Só que eu não gostei dessa cor. Deixa eu ver roxa. Sei lá, meio estranho os pretos com roxo. Eu não gostei. Essa ficou mais ou menos. Não. Tudo preto é massa. O que vocês acham? Tipo assim, não. Cara, isso aqui é pra quando eu estiver fazendo magia mesmo. Poderosa. Ficou massa. Tá, gente. Olha só. Tá difícil de... Preta. Não. Roxa. Vocês não estão gostando, né? Tô sentindo que vocês não estão gostando. Não entendi. Tá, mas é inverno? Não gostei. Sério. É melhor. Essa aqui tem outra cor pra não ficar tão estranho? É estranho. Não gostei. O que vocês acham dessa? Imagina essa aqui. Uau. Aí sim, hein? Aí sim eu tô poderosa. Tá, tipo, mas eu vou usar isso no dia a dia? Isso geralmente seria de festa, né? Tá. Vamos escolher um pro dia a dia. E essa? Vim do interior. Colher umas frutas? Não, tá melhor. Ai, eu tô na dúvida. Ou desse ou desse. Ai, cara, eu gosto mais dessa. Tem mais atitude. Vai ser esse aqui. E se vocês não gostaram, me falam nos comentários que eu pensei que eu troco. Tipo, mas por que eles acham que a pessoa vai usar um sapato desse? Muito estranho. Não, eu gostei. Por que a pessoa vai usar esse sapato, gente? Muito estranho. Vai usar uma bota roxa? Acho que esse bing ficou... Oh! Ah, esse bing eu não gostei com os sapatos. Acho que eu vou usar a bota mesmo. Vai a gente fazer um estilo diferente, né, gente? O que vocês acham? Vocês devem estar querendo me matar, né? Pela roupa que eu escolhi. Gente, vai ser essa roupa aqui. Eu já assisto faz três horas. Eu tô escolhendo uma roupa. Deixa assim. Formal deve ser pra fazer as magias. Eu não quero botar calça. Sou muito gata, muito linda pra botar uma calça. Esse aqui é o formal mais lindo que eu achei. Vai ser esse aqui mesmo. Muito linda. Só sapato que a gente tem que trocar, né? Botar a bota mesmo. Nossa, fica muito feio embaixo do vestido. Agora sim, né, gente? Olha só. Não, olha de lado aqui. Uou! Nossa, eu vou tatuar umas asas nela atrás. E só. Só essas asas. Oh, irado, né? Esse braço lente que é tão bonito e não dá pra botar. Luva. Deixa eu ver se é que é legal uma luva. Não. Parece que ela vai fazer uma cirurgia. Botar uma meia calça. Deixa eu ver se aí. Acho que meia calça é legal. Mas era mais legal essa meia calça aqui. Quer ver? Pera aí. Meus favoritos tem meia calça mais irada. Formal só pode ser a roupa que eles querem. Meu Deus! Lindo. Perfeito. Deixa eu ver a cor. Tem que ser roxo. Porque ela é a bruxa roxa. Sei lá. Aí a minha roupa tá muito chamativa, né, gente? Acho que tá mais pra festa. Eu tinha que... Eu tinha que... Eu podia botar essa roupa pra festa e fazer uma roupa mais normal pra mim. E essa, gente? Não. Acharam melhor a outra? Essa? Não. E assim? Fica mais legal, não? Essa? Ela gostou. Eu não gostei desses botões. Eu sou muito descisa. Meu Deus, socorre. Vou me matar. Vai ser essa roupa aqui pro dia a dia, tá? Não reclame. Tem que maquiar ela, porque ficou sem maquiagem. Aquelas, né? Pronto. Seu bruta para... Essa não. Ai, linda. Essa sou eu. Igual. Não? Dente de ouro. Ai, sim. Ela vai ficar poderosa dela ter dente de ouro. Não? Tá. Tá bom. Cara, ela tá muito linda. Meu Deus, eu achei que tá emocionada. Eu só não sei. Eu acho que o sapato tinha que ser mais chão. Eu vou escolher outro sapato. Ai, isso combina mais. Ah, gente. Ai, ela precisa de um anel. Por favor, um anel. Um anel roxo do poder dela. Olha. Uau. Mas ele tem dourado. Não gostei com dourado. Tão preto. Tudo é com dourado? Combina, azul? Não gostei. Tá, eu vou tirar o anel. Não curti. Vamos agora para esportes. Estranho. Roupa feia. Isso aí, mano. É nóis. Eu só quero uma roupa normal. Porque eu nem vou fazer esporte mesmo. Vou botar essa aqui. Tem rosa. Pronto. Vai ser essa aqui que ela vai treinar. Essa eu vou tirar o sapato que tá horrível. E esse aqui. Porque ela gosta de roxo. Tá? Não reclame. Achei a roupa dela. Uau. Não, muito sensual, gente. Tem que ser uma coisa mais normal. Pra quando você é amigo dela, ela pode ficar de boas em casa. Uau. Ela ficou gata. Vai ser esse. Ai, ela podia botar meia pra dormir. E eu gosto de botar meia pra... Vai ficar estranho com a roupa que eu tô... Deixa pra lá. E sapato? Pra variar. Nunca vem coisa nova. Tá. Esse aqui pode ser, então. Deixa eu só trocar a cor. Porque eu sempre ponho a mesma cor. Isso. Pode ser esse. Então, acho que festa. Eu vou usar aquela roupa que eu tava antes. Aí só vou botar aquela bota. Cadê a bota? E... E vai ser... Sem minha calça? Não. Vou botar aquela minha calça que é massa. Eu gostei daquela minha calça. Yeah. Agora roupa de banho. Não entendi isso aqui. Mas achei muito maluca. Tipo, a pessoa não usa biquíni. Gente, por que que tá esse negócio na cabeça? Tá. A roupa de banho vai ser essa aqui só. Tá bom. Tá muito legal. Isso aqui é o quê? Pra quando tá calor. Uou! Que irado ficou essa roupa. Ficou muito legal. Eu gostei. Só quero tirar o sapato. Prefiro o sapatinho. Acho mais bonito. Deixa eu botar outra cor. Assim. Ai, que linda. Gostei. E quando tá muito frio. Ah, essa roupa é massa pra frio. E deixa eu mudar a cor dessa bota pra essa aqui. Yeah! E pronto! Meu Deus! Tá, agora vamos conferir as coisas que ficou aqui. Amiga do mundo. Ela é sociável. É, eu sou sociável. Gastrônoma. Eu gosto de comer. Comer conta? Ai, que preguiçosa sou eu. Perfeccionista. Sou eu mesmo. Tá, e daí isso aqui é minha história. Carreira escritora. Você já paga pra expressar? Não, escritora não. Vou ser só maga e deu? Tá, vamos ver o nome que a gente vai botar. Upe Maga. Ah! De magia. A gente podia ter um gato. Vamos! O que que é isso? Acrescitar sim oculto. Não sabia desse negócio aqui. Tá, primeiro deixa eu pegar um gato. Ai, esse tá lindo. Esse aqui é mais gordo. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Eu não sei se eu prefiro mais gordo ou mais magro. Deixa eu ver outro. Ai, se fosse assim. Não. Não tem cara de bruxa. E assim? Nossa, esse tem cara de bruxa. Deixa eu ver a cara dele. Pera aí. Mais ou menos, mas é legal. Deixa eu ver se tem outros. Nossa, tem um gato robô. Nossa, eu nunca vi um gato robô. A gente podia ter um gato robô. Não? Tá, tem um gato normal. Então, um gato costurado. Tá vendo? Um gato fogo. Nossa, esse gato tá muito irado. Um gato que morreu, mas tá vivo. Esse aqui é um gato de Halloween. Vou escolher aquele lá todo preto. Vai ser mais fácil, mais rápido. Cadê? Quero aquele gatinho que é mais gordinho. Ai, que lindo esse. Tá, vou ver. Não há dúvida desse ou do outro. Pera. Aqui, ó. Esse, esse é gorduchinho. Tá, vou pegar esse. Porque é de bruxinha e vai ficar legal com ela. Aí, vamos fazer uma mancha nele pra ficar aqui. Esse é meu gato? Ai, peludão. Eu quero. Pera aí. Deixa eu ver, amigo. Não, desculpa. Tá feio. Vou fazer menorzinho. Tipo, pra fazer um terceiro olho. Eu gostei agora. Ó. Você gostou? Eu acho que ele não gostou, gente. Tá bom. Vou tirar. Assim. Ai, tá. Deixa pra lá. Não gostei de nada. Ele podia usar chapéu, né? Ele vai ser ela ou ele. Eu nem sei o sexo. Acho que eu quero ele. Eu nunca tive um gato macho. Vamos fazer o comportamento dele. Espírito livre? Ele, sim. Ele tem o espírito livre. Feupuda? O que é feupuda? O que quer dizer feupuda? Esses gatos são mais feupudos que o normal. Ele lhe deu uns pirbolas de pelo. Não, coitado. Mimada. Sim, ela tem cara de mimada. E o terceiro? Arisca. Porque quando vem qualquer pessoa, esses gatos têm medo de tudo. Não. Tipo, ela não é medrosa. Arredia. Esses gatos não precisam de dono. só estão aqui pela comida grátis. Não. Não quero que ela seja assim. Travessa. É, travessa ficamos. Ei, não. Vai fazer cocô, não. Então, vamos trocar. Pode ser faladora. Porque daí ela vai ficar falando comigo. Vamos fazer ela ficar sentadinha. Deixa eu ver. Ai. Ela ou ele, né, gente? É ele. Eu tô falando ela o tempo todo. Mas é ele. Eu quero que seja ele. E o nome do gato vai se chamar... Zohar. Então, Zohar Maga. Oh. Ai, meu Deus. Olha, gente. Uau. Ai, que coisa massa. Não. O que eu fiz? Uh-oh. Fiz merda. Agora eu vou ver o que é aquele sim oculto. Que eu achei muito doido. O que quer dizer isso? O que é isso? Parece um homem do nada. Adicionar feiticeiro. Tipo, se a pessoa vai morar comigo. Tá. Vamos deixar assim, tá, gente? Não sei julgar. Deixa assim. Esse episódio ficou por aqui. A gente criou o Sims. E o segundo episódio, eu vou construir a casa. A gente vai morar num lugar muito mágico e muito irado. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E lambidas do sovaco. Tchau. Obrigado.